Marcante Pará, aqui você curte as melhores sequências de Marcante. Um mundo de sonhos pra lhe esperar, tudo está preparado, só falta você chegar, o coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo. De vontade, de desejo, desejo louco de te amar, só está faltando você chegar, só está faltando você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo, de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amadurado está meu coração. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso, oh vem querida me dar o seu amor. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver os sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito, eu te amo, meu Deus. Quero te amo, meu Deus. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver os sonhos mais bonitos que você sempre quis. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito, eu te amo, meu Deus. Quero te amar e sempre viver com você. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava. E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso amor não é um simples caso ou um acaso. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. O nosso amor não é um simples caso ou um acaso. O nosso amor não é um simples caso ou um acaso. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Meu bem, deixa eu te beijar. Eu só quero amar mais uma vez. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre, só nos dois. Porque tenho algo especial pra lutar. Tesouro de amor e me vai encontrar. Gostei e gostou. Gostoso eu gostar de você. Me envolvi na tua vida porque Te quero demais. Gostei e gostou. Gostoso eu gostar de você. Me envolvi na tua vida porque Te quero demais. Porque tenho algo especial pra lutar. Tesouro de amor e me vai encontrar. Gostei e gostou. Gostei e gostou. Gostoso eu gostar de você. Gostei e gostou. Gostoso eu gostar de você. Me envolvi na tua vida porque Te quero demais. Gostei e gostou. Gostei e gostou. Gostoso eu gostar de você. Me envolvi na tua vida porque Te quero demais. Gostei e gostou. 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 De amor Meu coração De alegria Então sorri Pois não esquece De ti Meu amor, minha paixão Meu violão Me convida pra tocar E eu começo A dedilhar E buscar inspiração Nesta canção Sei que você vai lembrar E quem sabe até chorar Chora só de emoção Ainda me lembro Que você me adorava E a noite me beijava Até antes de dormir Eu era louco Por você E não sabia Que você pudesse Um dia Dizer adeus E partir Ainda me lembro Que você me adorava E a noite me beijava Todo amor que eu tinha Na vida eu te dei E até meu modo de vida Eu modifiquei E recebi de você Um adeus Tanto sonho E vi sumir Aos pouquinhos Do meu maior sonho Mas acontece Que um outro Alguém eu achei Que me respeite E me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Uh! 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 E recebi de você Um adeus Alto sonho E vi sumir Aos pouquinhos O meu maior sonho Mas acontece Que um outro Alguém eu achei Que me respeita E me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Uh! Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber poder Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Que Jesus Vai voltar um dia Quando será que a estrela Vai brilhar No céu outra vez O mundo precisa da volta Do reino dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar No céu outra vez O mundo precisa da volta Do reino dos reis Pra que rezar tanto a noite Pedindo a paz Se no dia seguinte Você planta código Em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo Em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias Em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos Se não fosse a nossa fé Tenha esperança Acredite em alguém Em Jesus de Nazaré 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 Em Jesus de Nazaré